Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, temos um belo presentinho aqui que nós vamos descobrir já, que é de um inscrito, é, adivinha quem deu esse belo presente, é rapaziada, é o Eric, lá da cidade de Amparo, Eric, muito obrigado, vamos, é pesadinho, e vamos descobrir qual miniatura que tem aqui, né, eu sei que é uma miniatura, mas agradeço desde já de coração, brigadão Eric, que Deus te abençoe, te dê em dobro, né, isso aqui muitas vezes alegra o nosso coração, né rapaziada, e também eu creio que ajuda no canal, né, pra nós fazermos conteúdo, conteúdo, e não só isso, né, mas é um reconhecimento do nosso trabalho também, né, e eu coloco assim que é um presente de todos vocês, não somente do Eric, mas de todos vocês que participam aí pro canal, é algo que tá aqui no canal, né, e ainda vou fazer um vídeo só das miniaturas que o Eric já me deu, olha, tem bastante, hein galera, ó, mais um conteúdo aí pra nós estamos fazendo, né, os vídeos das miniaturas que o Eric me deu, né, então é bem bacana, assim, agradeço a todos vocês pelo carinho, pelo apoio, obrigado por compartilhar, né, mandar nos grupos aí, nosso canal está crescendo, né, agradeço a todos os novos inscritos, sejam todos bem-vindos, né, sintam-se abraçados pela nossa comunidade, e aqui é assim, nós mostramos miniaturas, presente e surpresa, temos também carros, encontro de carros, logo após esse vídeo vai ter vídeos legais aí, então apoie o nosso canal assistindo, né, vai ter vários vídeos de carros também, né, tem um vídeo bem bacana, que eu tenho passado de experiência com o Astra, então vou fazer um vídeo bem legal a respeito sobre isso, a nossa caranguinha aqui já estamos, acho que um ano, rapaziada, quase, é, acho que um ano e meio já que nós estamos com o Astra, hein, olha, eu tenho bastante tempo, mostrar como tá o carrinho, falar um pouco sobre ele, sobre a minha experiência, né, acho que tem um carro mais antiguinho, Então é bem legal, galera, vamos fazer um vídeo bem legal aí, sobre o nosso Astra, fora os encontros de carros, né, que vai ter aí, é, só tem coisa boa vindo, galera, tem coisa boa, então nos ajude, continue compartilhando, continue dando esse apoio, que é muito importante para o nosso engajamento e crescimento do canal, do canal, né, então muito obrigado a todos, e bora lá, ver esta bela miniatura, rapaziada, o que será que tem aqui, hein, o que será que tem aqui, e se eu contar para vocês, quase que eu descubro antes, quase que eu descubro antes, e parece que Deus até avisa, né, e eu acabei deixando a miniatura aqui na sala, vai minha esposa e abre, eu tomando banho, isso daqui não é meu, isso daqui é de você, foi pela mordão, não quero ver, fecha isso daí, eu não posso ver o que é, se não estraga a minha reação ao receber a miniatura, né, mas rapaziada, por pouco, por pouco eu não descubro antes, né, o que que é, o que que é, quais são as miniaturas, né, olha, foi por pouco, mas eu não vi, né, então vai ser uma oportunidade aí, vocês estão vendo a minha reação, recebendo a miniatura do Ericão aí, e de todos vocês, né, inscritos, obrigado a todos, e bora lá, abrir esta bela miniatura, eita rapaziada, só agradeço o carinho de todos vocês, só de vocês está compartilhando, né, está dando like, está comentando, já ajuda demais aí o canal, tem ajudado demais, rapaz, rapaz, esse canivete aqui, está, o canivete, estilete e tal, está precisando trocar, está muito sério, rapaz, tem papel aqui, um sinal que veio bem protegido, não é uma, mas são duas miniaturas, rapaziada, que legal, Olha, essa daqui está, essa deve valer ouro, aí é, está super bem protegida, essa daqui, e é pesada, hein, rapaziada, deve ser miniatura antiga, que é pesada, é, pelo tamanho que eu estou vendo aqui, eu acho que ela é um pouquinho maior, que é a escala 1x43, essa daqui, eu acho que é uma, até que o Eric tinha comentado comigo, né, Eric, que ia me entregar pessoalmente, e a Angelo Gildóia, e não deu para ele ir, mas, aguardo você, Eric, esse próximo encontro agora, já, está lá, para a gente bater um papo, né, até, mostrar, aí, para a galera, o nosso encontro, registrar, que é legal, eu acho isso, né, teve um rapaz, que ele é de, ah, eu não vou lembrar agora, depois de Atibaia ali, como é o nome daquela cidade, acho que ele está próximo ali, de Amparo, tudo, ai, 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 eu não vou lembrar agora o nome, você lembra, amor, que era a cidade ali, você sempre vai para aquela cidade, você falou que sempre ia ali, depois de Atibaia, é, Bragança, de Bragança, galera, foi muito legal ver a, a reação dele ali, ao encontrar nós, pena que ele não estava gravando, né, mas foi muito bacana, o carinho, você vê o carinho, né, da pessoa, e está vendo, encontrando o nosso pessoalmente, então, Erika, eu quero registrar, o nosso encontro, né, de um inscrito, de um fã do canal, né, com, com, um simples mortal, sou eu, que sou igual a todos vocês, né, não tenho nada de especial, mas apenas que faz o conteúdo aí, para alegrar o dia de vocês, né, e falar em alegrar, rapaziada, olha isso aqui, uma Lotus, que linda, ah, essa daqui agora, vendo ela, eu lembrei, Eric, né, que você falou que ia me dar uma Lotus, eu, você vê que eu, nem tinha lembrado mais, que legal, gente, a gente vai dar um tratinho, olha, deixa ela bem lindona, olha só, e é da escala, eu vou mostrar depois direitinho, para vocês, fazer um clipezinho, escala 1 por 28, olha só, e rapaziada, pesada, hein, pesada, 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 ó, o volante do lado direito, né, não é do lado esquerdo, bem diferente, mas depois eu vou mostrar os detalhes, para vocês, né, vamos, vamos deixá-la aqui, não, claro, vou mostrar nesse vídeo, mas a gente vai fazer o conteúdo delas, depois vai ser bem legal, e essa aqui, claro, é da escala que nós amamos, né, escala 1 por 43, é, rapaziada, olha só, eu nem sei qual que é esse daqui, uma Williams, Interlagos, conversível, eu não conheço não, não conhecia esse carro não, eu já ia falar que era um caro manguia, 1963, não sei se é o Willis que fala, ou o Williams, acho que é o Williams, né, perdoa aí pela pronúncia, rapaziada, mas olha, que bacana, legal, né, escalão por 43, galera, bem legal, ela tá, ela tá lacrada aqui, e depois eu, eu tiro aqui pra mostrar pra vocês, então é isso aí, rapaziada, Eric, brigadão, por esses presentes aqui, obrigado mesmo, pelo carinho, pelo apoio aí, e, isso é, é um reconhecimento do nosso trabalho, né, eu só agradeço, é, e não só, claro, presente, mas é o que eu falei, só de você estar, compartilhando, dando like, mandando nos grupos, aí já é um grande presente, já é um grande reconhecimento do, do meu trabalho aqui, do que eu faço aqui, esse entretenimento, pra vocês, né, e pra mim também, pra eu no caso também, porque eu gosto também, dos vídeos que eu faço, eu também assisto, igual a vocês, eu sou um espectador, igual a vocês também, né, é isso aí, rapaziada, obrigado por tudo, fiquem com um videoclipe aí, vou dar, uma panorâmica aqui, das miniaturas, e depois, mais pra frente, eu faço um vídeo, bem detalhado delas, que vai ser bem legal, falou galera, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, e fiquem com o clipe aí, dessas belas miniaturas, valeu, Aricão, brigadão, brigadão a todos vocês, e até o próximo vídeo, fica com o clipe, fui! e até o próximo vídeo, e até o próximo vídeo, o próximo vídeo, Legenda por Sônia Ruberti